Eu pertenço a um povo santo Que louva ao Senhor Eu dou minha melhor canção Eu canto pro Senhor Eu canto com a minha alma Em nome de Jesus Eu tenho nova vida e sou da luz Sou da luz Jesus está sempre comigo Jesus é meu amigo Jesus é minha força santa Jesus é minha vida Eu canto com a minha alma Em nome de Jesus Eu tenho nova vida e sou da luz Sou da luz Eu canto com a minha alma Em nome de Jesus Eu tenho nova vida e sou da luz Sou da luz Eu pertenço a um povo santo Que louva ao Senhor Eu dou minha melhor canção Eu canto pro Senhor Eu canto com a minha alma Eu pertenço a um povo santo Que louva ao Senhor Eu pertenço a um povo santo Que canto com o amor Eu pertenço a um povo santo Que louva ao Senhor Eu pertenço a um povo santo Eu pertenço a um povo santo